Na Lese será realizada uma audiência pública para discutir a proteção dos jovens e suas famílias contra as drogas. A iniciativa é da Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa. Vão participar Rodrigo Vasco do Instituto Voz Brasil e o terapeuta Jorge Augusto Gomides, que estão com a repórter Lília Fonseca nesta manhã. Lília, bom dia com você. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Isso mesmo, a audiência está marcada para amanhã, às 9 da manhã. Eu começo falando com Jorge Augusto Gomides, que é terapeuta. Vai falar sobre a importância realmente desse debate. Jorge, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Lese. Debate importantíssimo. Será tratado um tema realmente relevante, que é a questão das drogas. Mas, lembrando que a palestra, a audiência, na verdade, tem como tema drogas. Não deixe que elas apaguem o que você construiu com tanto amor. Bom dia, bom dia a todos. É um tema importante. Acho que é uma iniciativa muito interessante da Assembleia promover essa conversa, esse debate. É um problema que afeta toda a sociedade, todos os seus setores. E a solução também é que ela precisa envolver toda a sociedade. E ela começa aqui, nessa casa, com os legisladores, com os deputados, que precisam se movimentar e assumir a responsabilidade de criar leis, de fiscalizar o executivo em políticas públicas que dê assistência para essas famílias que vivem essa problemática. Ponto importantíssimo quando a gente fala de drogas. A relação entre a família, claro, é geralmente muito complicado. É difícil a identificação. Ou quando identifica que tem um parente, que tem um filho, que tem uma pessoa muito próxima, envolvida, que é dependente, essa conscientização também é muito complicada, né? É complicada, né? Por isso que a prevenção, a maior forma de prevenir é informar as famílias do problema, como identificar o problema, né? A família, da mesma maneira que ela pode ser um fator de proteção para esse usuário e esse dependente, a família também, em alguns momentos, ela é um fator de risco. Então, a gente precisa tentar ajudar essas famílias a identificar em qual momento ela é um fator de proteção, em qual momento ela é um fator de risco, para que elas possam buscar ajuda, né? A dependência química, embora tenha uma pessoa usuária de droga ou mais de uma numa família, ela adoece toda a família, então passa a ser um problema e uma doença familiar, né? E, às vezes, a família não quer realmente aceitar que aquilo está acontecendo em casa. É outro problema muito grande, né, Jorge? Exatamente. Existe a questão do preconceito, né, da comunidade, de uma maneira geral, né? De saber que tem uma pessoa usuária de drogas e não só drogas ilícitas, mas pessoas com problema com álcool dentro de casa. Então, aceitar isso é um passo também que a família precisa conseguir primeiro identificar. O segundo passo será aceitar esse problema, né? Para que ela consiga ter força para ir buscar ajuda, para conseguir resolver esse problema que é bem complexo, né? Mas existe solução, existe um caminho a se tomar, né? Existe tratamento, né? Existe recuperação. Pessoas que têm problemas gravíssimos de uso de alguma substância conseguem se recuperar, conseguem voltar a ser produtivos na sociedade e na sua família. Jorge, é interessante que a gente, quando ouve falar de algum dependente, as pessoas falam ali é um caso perdido. Não é bem assim. Esse é um conceito extremamente equivocado da situação e do problema, porque é um problema sério, é um problema grave e que envolve muita gente, uma sociedade inteira. Sim, não, de jeito nenhum. Não existe um dependente químico que não possa se recuperar, né? Existem inúmeras ferramentas terapêuticas para auxiliar essa pessoa a parar de usar droga e voltar a conseguir coordenar e ter autonomia da sua própria vida. A gente não, em momento nenhum, a gente pode ter esse olhar. A gente precisa acreditar que essa pessoa possa conseguir se reestruturar, né? E voltar a ter uma produtividade de maneira geral, né? Não existe caso perdido de forma nenhuma. Caso perdido é a sociedade não se envolver, né? São os legisladores não se envolver, para que a gente possa juntos conversar e conseguir ajudar essas milhares de famílias que estão precisando de ajuda. E como a gente falou logo no início da nossa entrevista, esse é um passo muito importante, é um ponto muito importante a ser debatido e divulgado aqui na Casa Legislativa, né? Na Assembleia Legislativa de Sergipe. Tudo isso será tratado amanhã, às nove da manhã aqui. É, a proposta dos organizadores é trazer um debate, né? De informação às famílias, né? Às pessoas que vão participar dessa audiência. A gente vai falar um pouco sobre ferramentas terapêuticas do tratamento, né? Acredito que vamos poder falar um pouco também das políticas públicas, das suas fragilidades, né? Do que a gente pode melhorar aqui em Sergipe, para conseguir dar assistência a essas milhares de famílias. Hoje nós temos um número muito grande de dependentes químicos no Estado, né? Muitos familiares sofrendo com essa problemática. A gente tem aí, em média, 400 mil familiares envolvidos com um dependente químico dentro das suas casas em Sergipe. É quase 25% da população, né? Então a gente precisa discutir, precisa construir um caminho para oferecer para essas pessoas. Jorge, o primeiro ponto. Identifiquei que eu tenho um parente, eu tenho um filho, enfim. O que eu devo fazer? Procurar imediatamente ajuda? Procurar ajuda profissional. Eu acho que uma das dificuldades que a família hoje encontra aqui no Estado é aonde buscar ajuda. Então, muitas vezes ela não é conduzida, ela está sem força, ela está precisando de um acompanhamento mais permanente. Então, é buscar ajuda o quanto antes. A família sozinha, ela não vai conseguir resolver o problema, né? É um problema de saúde, né? É um problema social também. E um problema muito complexo. Então, ela precisa buscar ajuda no serviço público, né? As famílias que têm condição de buscar um tratamento particular, busquem um tratamento particular o quanto antes, né? A dependência química é uma doença progressiva, né? E com determinação fatal, né? Mas ela tem tratamento, ela tem manutenção e ela tem qualidade de vida. A pessoa que consegue parar de usar droga, ela adquire autonomia e pode ter uma qualidade de vida muito boa aí ao longo dos anos ainda que tem para poder construir aí com sua família. É importante frisar que o alerta inicial é logo realmente no início, né? As pessoas acham, ah não, usou só uma vez, não vai ter problema, vai acabar se afastando, não é bem assim? Não, não é. A gente tem alguns estágios aí de um usuário de droga que vai do uso, da experimentação. Ele passa a abusar dessa substância e começa a ter problemas relacionados a esse abuso, né? Inevitavelmente, ele vai se transformar num dependente químico. Então, identificar o quanto antes é extremamente importante, né? A gente precisa oferecer a essas famílias informação. A prevenção é informação, é conversar do assunto com a maior clareza possível, né? Para que elas possam o quanto antes identificar esse problema, para que o quanto antes também possa fazer essa intervenção. Jorge, muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Amanhã às 9 horas, reforçando o convite, porque daqui a pouquinho, né? A gente vai chamar já já o advogado Rodrigo Vasco. Ele vai falar sobre os direitos dos dependentes. Então, vamos só reforçar o convite antes de eu falar com o advogado. Claro, acho que estão todos convidados a participar dessa audiência aqui na Assembleia. Acho que é uma iniciativa muito interessante dessa casa discutir esse problema que afeta todo mundo. Eu gosto muito de dizer isso. É um problema que afeta todo mundo e a solução também precisa envolver todo mundo. Todos os setores, todas as classes, para que venham discutir esse assunto, venham conversar, venham opinar, para que a gente consiga oferecer um pouco mais de esperança para essas pessoas. Muito obrigada. Bom dia, viu, Jorge?